Bom dia galera, vou começar mais uma abraçagem, hoje eu vou fazer uma cerveja para um camarada meu, um amigo muito especial aí, o Marcelo Ataíde, o Marcelo ele é, a gente se conheceu aí tem uns 8 anos por intermédio de nossos filhos, estudavam na mesma escola e posteriormente eu fiquei sabendo que ele trabalha com essa, ele é dono dessa empresa aqui ó, Fox Eat Service, faz uma porrada de coisa, depois vocês entram no site aí, vocês vão entender, a gente que é cervejeiro usa muita água né, e a gente sabe quão precioso é esse bico eu muito antes dessa onda aí do racionamento aí né, que não existe né, que o nosso governador falou que não existe a gente comprou a casa aqui, queria fazer alguma coisa para aproveitar a água porque é um desperdício chove e a água vai embora e aí eu peguei, fiz uma modificação aqui, nós pegamos aquele tubo de queda lá daquela outra, da edícula ali, juntamos com esse daqui, o dreno do ar condicionado também, juntamos tudo no só, ele desce cai aqui numa grelha, a água cai aqui numa grelha, tem um filtrozinho aí para evitar folha e um pouco de terra e está interligado, infelizmente não vai dar para mostrar porque fica aqui embaixo do meu cantinho de fazer cerveja aqui embaixo nós fizemos uma caixa, uma caixa de bloco de cimento aí, fizemos com, impermeabilizamos e tal e coloquei uma caixa d'água aí de 1750 litros o Marcelo sabendo que a gente ia fazer uma cisterna, ele gentilmente me forneceu, me deu essa estação de tratamento d'água aqui ó, que é um dos serviços que ele faz lá ele pega essa água de chuva e trata a água, de forma que você possa usar ela de novo uma água tratada, é aquela que tem luz ultravioleta e tal, estão esses filtros aí e tem uma luz ultravioleta o funcionamento aqui é o seguinte, tem essa caixa d'água de 1750 litros aqui embaixo e colocamos uma outra a caixa d'água lá em cima da casa, então a água que quando tem água aqui e lá em cima não tem esse equipamento liga a bomba, que é a bomba submersa ali dentro da cisterna passa aqui por essa estação de tratamento e joga lá na caixa d'água de cima quando enche lá ela manda o comando e desliga aqui a água, a bomba então o que está acontecendo hoje, vocês sabem que a gente usa muita água né cara limpeza principalmente, principalmente não, eu acho que a gente perde mais no resfriamento né do moço eu uso um chile de contra-fluxo, então a água você imagina, ela passa por ali e vai embora é o que todo mundo faz, põe um chile ali e tal, exceto aqueles caras que ficam recirculando dentro do gelo não sei o que, então esses daí eles conseguem reaproveitar um pouco mais a água o que a gente está fazendo agora, pega a água que vem, que já foi, é uma água de chuva né, uma água reaproveitada, sai daqui, entra aqui na mangueira no contra-fluxo aqui a hora que sai quente, ela retorna aqui, eu jogo ela de volta aqui, aqui dentro da canaleta essa água retorna para o sistema, ou seja, eu não perco nada nesse circuito aí de limpeza de resfriamento do moço, a água totalmente reaproveitada quando termina o processo de braçagem, eu uso ali, tem uma torneira exclusiva para essa água da cisterna lá, a gente usa para limpar, fazer a limpeza grossa aqui eu uso essa água também, depois eu limpo com a água, antes de usar aqui de novo eu lavo com a água da sabéspia né, que é mais, vamos dizer assim, mais confiável eu tenho mais confiança, que vai cloro e tal, eu fico mais tranquilo mas a limpeza grossa, a primeira limpeza, para tirar toda aquela sujeira aiada a gente usa ai a água de reaproveitamento de chuva então a gente não desperdiça praticamente nada na fabricação do processo da cerveja aqui isso ai é gentileza do meu amigo Marcelo Ataíde da Fox IT Service eles fazem individualização de água, gás, liga ai pro seu condomínio ai que os caras tem um esquema muito bacana, o condomínio não faz investimento ele que instala e depois é remunerado, acho que é pela redução do custo seus ai ai eu não manjo muito bem não, depois eu coloco mais informações ai no vídeo a respeito da Fox IT e eu estou fazendo essa cerveja aqui para ele, porque eu sei que ele gosta e ai ele toma lá vai dar para os amigos dele, para os clientes dele, para os funcionários dele lá, cara bacana eu vou fazer essa cerveja ser um presentão para ele ai, falando agora aqui de novo da nossa encrenca do nosso equipamento, no último vídeo eu disse né, não funcionou bem os furos que eu fiz lá eu achava que era por causa da grelha, então troquei a telinha, peguei uma telinha mais com a malha mais aberta né, não vai dar para vocês verem aqui mas é uma malha bem mais aberta que aquela, essa daqui eu não sei se não vai passar muito muito material para baixo, então assim até eu achar a fórmula certa nós vamos tentando caso errada mesmo, vou fazer uma leva aqui de uns 40, 45 litros né, de uma APA, da APA que eu estou perseguindo ai o Marcelo vai ser mais uma cobaia e eu vou ver se eu faço mais detalhes no vídeo do que da outra vez eu não devo colocar o cesto aqui como eu fiz da outra vez por fora, vou tentar fazer ele submergido ai vamos ver qual que vai ser a capacidade do cesto, se ficar muita, se eu perder muito volume de ali na mostura ai eu tiro o cesto e apoio ele com os parafusos, vocês viram que os parafusos estão até ali, eu nem tirei os parafusos beleza, eu vou ligar aqui o ar de beira, a receita já está salva lá, é só ligar, colocar água eu novamente eu vou trabalhar com muita água na mostura e pouquíssima água de espargem eu acho que funciona melhor aqui no meu equipamento assim eu vou colocar 60 litros, aqui que eu preciso de quase 70, vou colocar 60 litros aqui na tina de mostura e vou depois colocar o cesto lá, vamos ver como é que fica, tá bom? depois eu vou postando, eu vou filmando mais, um abraço até já a gente vir, quase pronto, não dá para ver nada mas quase pronto ai, vai apitar agora, está chegando na temperatura de mexinho está aqui a encrenca montada ai ó, circulando, aguinha o somzinho do brindeio rolando lá, brindeio comendo na solta ali e nós vamos tocando o barco aqui, daqui a pouquinho o ar de beira pita ali ó eu vou até colocar a câmera aqui, já está nos 70 graus ali, falou até já tá aí a mostura acontecendo ai, eu gosto de cerveja com corpo cara a maior parte das cervejas que eu me identifico são as cervejas que tem um bom corpo então eu gosto de trabalhar duas rampas, dando ênfase ai também na rampa da alfa milase né para pegar um pouquinho mais de álcool no final mas eu gosto de separar, eu faço aqui uma de 68 né, a beta e a maior parte do tempo é nela e depois eu deixo um pouquinho na alfa milase que é para deixar um pouquinho mais de corpo na cerveja né qualquer estilo velho, eu não gosto muito seco não eu gosto um pouquinho mais encorpado, se aquela cerveja tipo uma ESB a outra APA que eu fiz, a primeira que eu fiz com um corpo bacana, entendeu? então eu gosto de trabalhar essas duas rampas de temperatura por causa disso então agora ela vai ficar cozinhando ai uma hora aí na beta, 68 depois eu subo um pouquinho e fico ali uns 20 minutos mais ou menos na alfa para pegar um copinho mais de coco, tá bom? vamos seguindo ai, já está chegando na hora de tomar uma né, está quase meio dia hoje nós vamos fazer o seguinte cara, hoje nós vamos tomar umas brejas especiais vamos fazer, lembra o Valdemir, aquele cara que eu falei da Brown Knight? então cara, a primeira que ele braçou lá era um clone da Punk só que da Punk não ficou nada velho, ele tem a IPA que ele faz que é melhor que a Punk não é porque eu sou amigo dele não, mas vocês provaram e vocês vão ver é a Helios, top de linha essa ai ficou mais para uma Hardcore, apesar de a gente ter tentado fazer um clone mas ela ficou bem mais para Hardcore do que para Punk, viu velho a gente chegou na conclusão de que alguma coisa ela não deu certo mas ficou bom para caramba, só que bem mais forte do que se esperava então eu ainda vou tomar uma clone ali da Cervejaria da Serra uma clone da nossa Hardcore IPA nós vamos tomar uma em Pit Mapa também que tem ai, vamos tomar umas Godendrak porque ta frio pra cacete, ela vai ajudar a esquentar bem e vambora, é a dia ó, da outra vez eu fiz com um balde fora do outro né, a panela, a cesta aqui por fora da outra né tive uma dificuldade tremenda com a temperatura dessa de cima aqui do cesto não ficava bom mesmo, mesmo com o isolante lá é, eu testei ai, como eu falei, eu ia testar com o cesto lá dentro mergulhado, mesmo com esse volume de água eu precisei só tirar um pouquinho ó, mas ele ainda fica mergulhado lá dentro, tá vendo ó e o controle da temperatura agora é óbvio, é muito mais preciso as duas temperaturas aqui são equivalentes então ai, 68 graus aqui na mostura nessa primeira rampa então, aconselho a quem estiver fazendo um equipamento igual a esse aqui a trabalhar com o cesto imerso no mostro, tá? funciona melhor, fica mais fácil de controlar a temperatura e com certeza vai extrair melhor os açúntures nós já estamos na alfamilase subiu já para 72 graus acabou o tempo para esquentar ali a água dos pardes o restinho dos pardes e vamos tomando um ar de bag aqui para esquentar porque tá frio pra cacete ó, essa maçaroca aí ó vai fazer o teste de iodo, entendeu? não dá pra ver direitinho, mas ficou bacana, viu? misturou tudo ali agora mas já extraiu todos os açúcares então agora tá aqui ó, esperando, tá esperando o teste do iodo eu vou dar ok porque já foi, velho então agora nós vamos pro meshout 10 minutinhos a 78 graus meshout pra depois fervura bora fazer o espalha e aí e aí segura e aí O que você tem que ganhar para hoje? Não, porque o que você tem que ganhar para hoje? Não, porque o que você tem que ganhar para hoje? Aquele lado, amanhã eu vou passar de latinha para qualificar e na terceira garrafa. O que você tem que ganhar para hoje? Não, porque o que você tem que ganhar para hoje? Não, porque o que você tem que ganhar para hoje? Vamos lá. Vamos lá. Bom, deu espalha. Agora nós vamos deixar descer um pouquinho e vou liberar o hard beer para começar a fervura. Vamos lá. Hora do Columbus. Vamos ver como é que vai ficar a criança. Vamos ver como é que vai ficar a criança. Loco. Loco. Essa é a minha sogra que fala lá no fundo. Aqui todo mundo trabalha. Minha sogra. Olha o sogro. Todo mundo querendo cerveja. Olha o bicho aí, ó. Olha o bichão, ó. Só trabalhando. Olha lá o povo lá, ó. Cadê, preto? Essa é a família. Estão tomando uma estaltezinha minha boca ali, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, fiz um dispositivo novo aqui, porque meu amigo Zé Carlos ficou me enchendo o saco da outra vez, porque eu não conseguia limpar o chiller direito com a gambiarra que eu tinha feito lá. Estava vazando água para todo lado. Agora está vazando um pouquinho, mas pelo menos está ali, ó. Bota o peracético lá. Uma bombinha fazendo a recircular ali no chiller. E vou deixar circulando em um tempão. Aí depois eu desligo e já está beleza. Aproveito para esterilizar a mangueirinha da aeração. Aí Zé, agora vê se não me enche o saco mais, viu? Agora está beleza, ó. Está bonitinho, ó. Está funcionando, ó. Quase sem fazer cagada. E o último exemplar que sobrou da ImpeachMapa. A APA que foi feita para o ImpeachMap. Vamos começar a tomar umas brindes aqui agora, né? Porque está indo mais rápido do que eu esperava. Então, já está na hora da gente brindar. Ó, isso aqui eu não fiz clarificação. Foi direto. Mas até que está bacana, ó. Não está ruim a cor, não. Só que está turvo. Está bem turvo. Mas está uma delícia. Vamos lá. Fervendo. Curtindo um gans. E a bichona lá, ó. Essa é da Fox City. Ou Fox IT. Faltando aí, pouco menos de 30 minutos. Vamos terminar a fervura. Acabei de pegar a nossa US05. O sol está alto aqui, ó. O portinho está só detonando o cunho aqui. Acabei de botar aqui a nossa US05 para hidratar. Dois pacotinhos. Deixar elas hidratando aí. E... Daqui a pouquinho... Acaba. Daqui a pouquinho eu vou pôr o amarilo. Vou pôr no finalzinho só para aroma mesmo. Tenho 50 gramas dele ali de amarilo. Vamos colocar um pouquinho, assim, uns 10 minutos da fervura. Uns 15 gramas. E o resto tudo a 5 minutos do final. Para dar bastante aroma mesmo, entendeu? Vamos lá. Faltando aí 10 minutos. Termina da fervura. Vou colocar essa maravilha aqui. Só um pouquinho em primeira. Só para dar um gásinho de nada aqui. 15 gramas do amarilo. Silucro. Que eu adoro. Muito bom. Vou colocar os 15 gramas aqui. O restante eu vou pôr só faltando 5, entendeu? Só para dar bastante aroma mesmo. Estou fracionando aqui só para ver como é que fica. Enquanto isso, vamos lá. O querido Fred Mercury. E o grande Brian May. O resto do amarilo. Não deu tempo de eu filmar. Joguei agora. Faltam 3 minutinhos para acabar. Estão aqui nos preparativos finais. Equipamento aqui tudo sanitizado. Essa bombinha ali. Essa bombinha não serve para nada. Mas melhor que nada, vai. A pedra nunca consegui funcionar. Aquela porra daquela pedra de inox. Shiller sanitizado. Fermentador sanitizado. Shiller de contra-fluxo aqui. Pronto. Olha só. Essa água vem da cisterna. Entra aqui. Mostro quente aqui. Água quente. Vai sair aqui. Ali entra água fria no contra-fluxo do moço. Está vendo? Água fria entra lá. Essa vem da cisterna. Passa por fora do shiller. Sai aqui quente. Volta lá para a cisterna. Aqui entra o moço quente. Vai sair ali e entrar no fermentador frio. Então o nosso shiller de contra-fluxo aí é 100% reaproveitável a água dele. Está pronto. Tudo pronto. Já já a gente vai fazer o Whirlpool. E colocar o bicho para dentro ali. Bora. Se a filmagem já era ruim, agora vai piorar. Como diz John Palmer, 75% do sucesso da cerveja é a sua dedicação à limpeza. Então eu estou aqui com a mascarazinha. Já estou aqui fazendo a transferência para o fermentador. Vocês podem notar que a água quente está indo embora lá na entrada da cisterna. Esse aqui é o restinho de mostro que eu jogo fora por causa da limpeza do shiller. Pouquinha coisa. E agora eu uso esses dois sisteminhas de filtro aqui. O voal e o chinoa. Que é para tirar qualquer sólido que ainda permaneça aí. Porque tem muito trube. E evitar de passar para o fermentador. Então agora é só na hora de inocular o fermento, ok? Bora lá. Enquanto vai trasfegando ali, ó. Vamos abrir a nossa querida Hardcore. Que na verdade é para ser a Punk. Mas é a Hardcore. Isso aqui é feito pelo meu amigo Valdemir e pela Thaís. Da cervejaria da Serra. Olha a cor da bicha, ó. É que eu estou filmando e com as duas mãos. Então vai ficar muito espuma, não dá, né? Aí é foda de fazer. Vamos fazer diferente. Vamos pôr a câmera aqui. Vamos apoiar a câmera aqui. Vamos fazer a coisa direitinho, né? Para não dar merda, né? E aqui eu vou colocar a cervejinha. Nossa... Especialíssimo. É o som dos Rolling Stones. Nós vamos terminando aí praticamente a American Panorama da Fox IT. Do meu amigo Marcelo. Daqui a pouquinho, final, hein? Vamos lá. Vamos terminando ali a transferência. Olha o conizão de trube ali, ó. O bichão está bonito, hein? Olha só. A melhor coisa que eu consegui até agora para fazer o Whirlpool foi com a bomba mesmo. Eu ponho a mangueirinha aqui do lado, dou uma circulada alguns minutos e deixo assentar. Eu tentei com outra ferramenta ali, mas não funciona não. É bacana mesmo isso aí, ó. Olha que beleza, ó. Juntou tudo no meio aí. Tomou uma bela o trube, cara. Olha. Bacana. Ó. Mostro transferido. Essa espuma aí é porque eu estou aerando lá com a bombinha. Deixa eu só mostrar aqui. Antes do inocular a levedura, eu tirei a amostra ali da... Aproveita. A gente vê a densidade. Ó. Ficou aqui. Eu não sei se eu vou conseguir focar. É... 1050 e alguma coisinha. Tem umas espuminhas aqui, não dá para ouvir direitinho. Mas está na casa dos 1052, por aí. É... Eu acho que está bacana, porque eu não sei para quem ele vai servir essa cerveja aí. O pessoal não é muito iniciado. Às vezes o pessoal não gosta muito de álcool, muito de amargor. Então ela vai ficar com um IBU equilibrado aí e um álcool razoável. Deve estar aí 5,5, 6 de álcool. Acho que ficou bacana. Ficou bacana. É... Acho que eu vou inocular a levedura agora. Deixa eu tirar aqui o aerador. Deixar ele aqui. Ai. Fazer tudo com a moça é fada. Agora estamos ouvindo stones. Hoje aqui está bem eclético o negócio. Só que assim, eclético mais ou menos, né velho? Só rock'n'roll. Só rock'n'roll. Fox IT. Vamos lá. Botar lá o S05. E colocar a bichinha ali para... Começar a fermentação. Eu trabalho com a fermentação... Dezoito graus. Primária. Depois eu vou subindo. É... Secundária. Chega até uns 24. Esse dia está foda. Inverno não está foda. Não está dando para chegar não na temperatura mais alta. Olha o trubizão aí. O que restou. Agora é limpar a encrenca. Bom, essa aqui é a APA do meu amigo Marcelo. Fox IT, ó. Água 100% reaproveitada, hein velho? Enfixamento e tudo. Beleza? Valeu, Marcelão. Essa é sua, hein? Abraço.